Bom, então, boa noite, pessoal. Bom, pessoal, oficialmente começando o nosso webinar, apresentado hoje pelo Daniel Plotrino, nosso convidado ilustre da noite, para falar um pouquinho de organizações exponenciais para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, podem falar e interagir a qualquer momento com o Daniel. Daniel, a sala é sua, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês reservarem esse tempo aí à noite, depois de um dia que todo mundo deve ter tido aí bem atribuado. E hoje, como a Débora falou, a gente vai conversar um pouco sobre organizações exponenciais. Bom, você quer mostrar alguma coisa antes, Débora, ou posso já... Não, pode já compartilhar, eu vou mostrar no final. Assim a galera fica ansiosa para ver. Não, não é sacanagem não, gente. É porque o tema aqui, o foco está no nosso amigo Daniel e nas organizações exponenciais. Vamos deixar para o final. Ok. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Sim. Ok? Tá. Bom, então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre como criar uma organização exponencial. Quando eu falo como criar, pode ser criar do zero, ou pode ser transformar a organização que você já está, que você já participa, que você já tem, em uma organização exponencial. E aí a gente vai explorar um pouco por que isso daí, né? Mas antes de eu entrar no tema, eu vou me apresentar. Meu nome é Daniel Plotrino. Hoje em dia, eu sou dentro da OpenExo. Eu vou resumir aqui rapidinho o que é a OpenExo, mas dentro da minha apresentação, vocês vão entender melhor o que é. A OpenExo é uma comunidade criada pelo Salinsma e pelo Francisco Palau. Essa comunidade, atualmente, ela tem mais de 5 mil integrantes, dentre eles, especialistas em inovação, coaches do Sprint, que vocês também vão entender o que é. Vou falar um pouco sobre o que é o Sprint, o Sprint Exo. Investidores, investidores, anjos, consultores, e todo mundo que está envolvido nesse ambiente de inovação e de transformação. Eu estou na comunidade, eu comecei a me envolver nessa comunidade em 2018. Eu, atualmente, sou embaixador dessa comunidade aqui no Brasil. E também sou certificado como consultor, como coach do Sprint, que a gente vai falar sobre isso. E como treinador também, instrutor da metodologia. Falando um pouco do meu background aí, eu tenho uma formação em engenharia, engenharia eletrônica, e eu passei boa parte da minha vida aí trabalhando muito com tecnologia. Passei aí, aqui está um pouco do resumo de algumas empresas que eu passei, mas tive aí duas metades da minha carreira bem diferentes. A primeira delas foi trabalhando em grandes empresas, em grandes corporações, então eu passei pela GM, passei pela Alcatel, Lucent, pela Siemens, pela Nokia, que são empresas na área de telecomunicações, sempre fazendo implantação de rede. Passei pela Electa, que é uma empresa que produz equipamentos de alta tecnologia para tratamento de câncer. E, em 2012, eu saí desse mundo muito corporativo e resolvi empreender. Então, em 2013 eu lancei uma startup, na verdade ela se desmembrou em duas partes, uma delas era a Vivant, onde a gente fazia desenvolvimento de tecnologia, utilizando muito tecnologias que a gente chama agora de exponenciais. E também a gente lançou a primeira plataforma de IoT para saúde e qualidade de vida, que o nome dela era Feeds. A gente conectou uma série de wearables nessa plataforma e gamificou a plataforma e começou a oferecer... Isso daí eu estou fazendo um resumo, mas dentre as várias pivotagens que a gente fez dentro da startup, ela acabou virando um programa de saúde que a gente aplicava dentro da empresa, trazendo tecnologia e gamificação. Eu também me envolvi nesse meio aí, quando eu comecei a trabalhar com a startup na Fiesp, onde eu fui convidado para ser diretor, inicialmente no comitê Acelera Fiesp, onde eu toquei durante um tempo o maior concurso de investimento anjo da América Latina, que era o Acelera Startup. Estou até hoje lá na Fiesp, onde a gente faz um trabalho de conexão da indústria com o ecossistema de startup. E faz uns três anos aí que eu tenho trabalhado também, quando eu criei a ACAT, com transformação de negócios. Eu não uso mais a palavra transformação digital, porque a gente vai ver a transformação digital é o primeiro passo da transformação que a gente está passando agora. Então, a ACAT, ela se propõe a ajudar as empresas nesse aspecto. E dentro dessa história, eu descobri a OpenExo, onde eu vi um modelo muito robusto, muito bem estruturado para você fazer uma transformação de negócios. É por isso que eu me envolvi com eles. Desde então, eu participei de vários projetos e sprints dentro dessa comunidade. algumas coisas no Brasil, mas a maior parte delas foram projetos que eu participei fora do Brasil. Tanto com a OpenExo, como com a ACAT, também tocando projetos de inovação. O último grande que a gente tocou foi na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Levamos algumas startups do agronegócio e a gente criou um programa de Open Innovation ali, muito bacana. E um pouco desses conceitos a gente utilizou. Também faço um trabalho, que é um trabalho voluntário, em algumas das instituições de apoio às startups. O MIT Inclusive Innovation Challenge, onde eu sou jurado desse desafio que acontece anualmente. Eu sou mentor da Inovativa Brasil também, que é do Ministério da Economia. Sou mentor da Hack Brasil, que é uma união entre a MIT e a Harvard para alavancar startups do nosso país. E eu sou membro do conselho do programa Vitec, que é o Programa de Aceleração da Prefeitura de São Paulo de Negócios que se andam a preferir. Bom, então, para a gente começar essa nossa conversa, antes até de entrar na apresentação, essa apresentação aqui é uma apresentação que normalmente eu faço no início dos nossos workshops. O workshop é uma atividade de um dia inteiro. Ele tem praticamente oito horas de atividade onde a gente explica tudo isso e aí a gente faz alguns exercícios e coloca as pessoas para entenderem e usarem esse modelo EXO na prática para entender o que é isso daí e o potencial de transformação. Essa apresentação normalmente ela tem quase duas horas e eu condensei ela num tempo menor para a gente poder conversar e vocês tirarem dúvidas, a gente ter uma interação. Então, se eu passar por alguma coisa que fica a dúvida foi muito rápido, vão anotando as perguntas e a gente abre no final um espaço para a gente discutir um pouco sobre tudo isso. Tá legal? Então, o pano de fundo de toda essa transformação que a gente está passando é que a gente percebe que a tecnologia está transformando o mundo. Ela está transformando a maneira com a qual a gente vive, como a gente interage, como a gente trabalha, como a gente vive e dentro dessa transformação principalmente as organizações elas têm se sentido como um mamute. Pesados, não sabem o que está acontecendo, veem que o clima está mudando, mas não sabem como se adaptar a essa nova realidade e não sabem para onde ir. Esse é um pouco do cenário de como estão as empresas nessa situação de avanço tecnológico. E se a gente vê a história do ser humano aí, a história moderna do ser humano, o desenvolvimento tecnológico e as invenções elas têm acelerado de uma forma exponencial nos últimos séculos. nos últimos anos a gente tem visto uma série de tecnologias aparecendo ao mesmo tempo e acelerando de uma forma muito intensa. Aqui está um exemplo bem interessante de tudo isso. Se vocês derem uma olhada na foto do lado esquerdo, isso é uma foto da cidade de Nova York no ano de 1900. Aquilo circulado ali em vermelho é um carro, um automóvel, os outros meios de transporte aqui são todos carroças. O carro já tinha sido inventado nessa época, existia muita resistência da adoção, tinha gente que falava que era perigoso, que nunca entraria num carro, que os cavalos eram muito mais seguros. Então, existia uma resistência muito grande no início, mas se vocês verem a foto do lado direito 13 anos depois, você não vê mais nenhum cavalo, nenhuma carroça no mesmo lugar. Então, apesar de toda essa resistência, a tecnologia veio, ela transformou e não adianta se eu quero ou não, se eu quero me adaptar ou não, isso vai acontecer. Isso se deve muito às vezes ao comportamento de uma tecnologia exponencial. quando a gente pensa de forma linear, existe os primeiros anos da tecnologia, quando a gente está crescendo numa curva exponencial, os primeiros anos são anos de decepção, porque ela fica estagnada, ela não sai do lugar até chegar num ponto de inflexão, onde a partir daí as coisas começam a acontecer de forma muito rápida. E a gente está aqui, a gente está nesse ponto de inflexão. Se a gente pensar de forma linear, por exemplo, se a gente pensar em 30 passos, cada passo tem um metro, eu sei que depois de 30 passos, eu vou ter andado 30 metros. Só que se eu pensar de uma forma exponencial, também pensando em 30 passos, aí não mais de forma linear, mas de forma exponencial, é difícil até de prever aonde a gente vai chegar. Então, se a gente der 30 passos de forma exponencial, ele começa com 1, vai para 2, para 4, para 8. E quando a gente chega no trigésimo passo, a gente deu o equivalente a 26.793 voltas ao redor da Terra. E o mais interessante disso é o seguinte, se a gente for nos 15 primeiros passos, a gente andou quase nada, até o 25º passo, a gente andou muito pouco, foram só 3% do caminho. Os últimos 5 passos é que realmente está o maior volume de metros ou de quilômetros que a gente rodou. Então, é difícil da gente prever o que vai acontecer quando a gente está trabalhando com uma curva exponencial. Vamos pegar, por exemplo, a inteligência artificial. nos primeiros anos, a inteligência artificial é um conceito bem antigo. A gente pega, por exemplo, aqui a primeira versão do Deep Blue, que era um computador da IBM que jogava xadrez, foi lá em 97. Ele era bem previsível, ele tinha um número limitado de ações que ele fazia e foi tudo programado em cima de esforço computacional matemático. de 97 até 2016 não aconteceu nada muito fantástico. Mas em 2016 apareceu o AlphaGoal Zero, que foi uma iniciativa em cima de um jogo que os orientais jogam muito, que se chama AlphaGoal, que é um jogo que é extremamente cognitivo, ele tem uma possibilidade infinita de movimentos que você pode fazer dentro do jogo e os melhores especialistas nessa área diziam que a partir dali poderia ser que depois de 10 ou 20 anos algum computador pudesse ganhar do melhor jogador do mundo que é o Lissi Doll, esse cara que está na foto e ninguém apostava que isso ia acontecer tão breve. Fizeram uma melhor de 5, o computador ganhou 4, o Lissi Doll só ganhou 1. Então isso foi um passo muito grande no desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial, depois disso apareceram vários outros jogos, mas começaram a perceber que a capacidade da inteligência artificial já estava num passo muito mais rápido do que se esperava e do que aconteceu nos últimos anos. E essas tecnologias exponenciais e a gente pode falar de inteligência artificial, robótica, nanotecnologia e outras, elas passam por algumas etapas que a gente vai descrever aqui como 4Ds. Isso vem lá do Peter Diamonds da Singularity University quando ele criou uma teoria de fases por que passam essas tecnologias e para onde a gente está caminhando. Então o primeiro passo que a maioria das empresas hoje estão passando é a fase de digitalização. A fase de digitalização nada mais é do que você tornar um produto que era exclusivamente físico num produto digital. Como por exemplo o carro. O carro era um amontoado de peças que não tinha conexão nenhuma com internet nem nada. E hoje em dia a gente tem um Tesla que basicamente é uma plataforma de software que você faz download de software atualização e ele parece mais um tablet sobre rodas do que um veículo. Então essa é a primeira etapa onde a maioria das empresas hoje está passando. O segundo passo é a disrupção. E a sociedade não está pronta para isso. A disrupção é a gente quebrar um modelo existente para passar por uma coisa totalmente nova. Uma coisa que muda completamente a nossa visão de tudo. A nossa vida costumava ser local e linear e a gente está passando por uma vida exponencial e global. existe uma parte do nosso cérebro que chama amídala e o Douglas Adams fez um estudo com relação a como é que é o nosso amídala. Amídala é uma parte do cérebro que está relacionada ao risco e a reação que a gente tem ao perigo. Quando a gente vivia nas cavernas a amídala era parte do nosso cérebro que dizia para a gente correr quando visse um animal que medo da reação ao risco. E amídala com relação à tecnologia ele chegou à conclusão de algumas coisas interessantes. A primeira é que qualquer coisa que esteja no mundo quando você nasceu para você vai ser uma coisa normal e não tem nada de novo. Qualquer coisa a segunda premissa é qualquer coisa que é inventada entre os seus 15 e 35 anos ela é nova é excitante e você provavelmente pode aprender isso e ter uma carreira dentro disso. E qualquer coisa que foi inventada depois dos 35 anos é contra a ordem natural das coisas. Então a tendência é lógico que isso não é uma coisa genérica mas a tendência é que você seja reativo a isso. Vamos pensar por exemplo no veículo autônomo que é uma tecnologia que está se desenvolvendo muito rápido. A gente acha que esse negócio está muito para frente que ainda precisa muito ser feito com relação a isso mas o que a gente pode afirmar quem trabalha com essa tecnologia é que o carro autônomo já está pronto e ele já dirige melhor do que a maioria de nós se a gente trocasse toda a planta de automóveis hoje por automóveis autônomos a gente já tem uma série de benefícios o problema não é a tecnologia o problema é como a gente se adapta a essa tecnologia como a gente consegue entender que é normal você ver um carro saindo pela rua e não ter ninguém dirigindo provavelmente os nossos filhos eles vão achar muito estranho encontrar um carro com alguém mexendo na direção pra gente é uma coisa bizarra olhar um carro andando sozinho e aí eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho pra gente ver como é que essa tecnologia já está desenvolvida hoje oh meu Deus go is the right word holy shit holy shit there's no fucking hands on that wheel oh my god what it's driving itself ahhh 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 esse esse vídeo aí mostra esse grito é o grito do ser humano ficando impressionado com a tecnologia então você pode ver que a maioria das pessoas talvez não conseguisse passar por esse trecho sem bater em nenhum cone então a tecnologia está pronta o que precisa estar pronto somos nós e nossa sociedade se adaptar a tudo isso e aí quando a gente pensa na implicação de todas essas coisas tem uma série de de impactos em diversos mercados né por exemplo o CEO da Volvo é em 2015 ele declarou que ele a Volvo aceitaria a responsabilidade é pelos acidentes que os carros da Volvo no modo autônomo causassem né e aí quando você vê uma notícia dessa você começa a pensar como é que vai ficar a indústria de seguros depois disso daí né porque se eu tenho um carro Volvo e a Volvo se responsabiliza eu não preciso mais seguro né eu não estou dizendo que as empresas de seguro vão desaparecer mas certamente se elas não se transformarem esse modelo de negócio não vai funcionar mais né outro exemplo interessante é todo mundo já conhece isso mas é bem icônico é a Kodak né a Kodak ela é por diversos anos o modelo de negócio dela era basicamente em cima de vender filmes né a gente tinha uma uma máquina fotográfica onde você encaixava essa pecinha aí e você tinha um número limitado de fotos que você poderia tirar né a gente já sabe o que aconteceu enquanto a a Kodak estava falindo depois que apareceu a máquina digital e todos os celulares começaram a ter câmera uma empresa de três empregados é chamada Instagram foi adquirido é por um milhão de dólares né é e aí você pensa é na questão do modelo de negócios é dessas duas empresas o modelo de negócios da Kodak ela estava baseado em escassez né ou seja eu só consigo tirar as fotos que eu quero se eu tiver a quantidade de filmes então eu tenho que comprar filmes para é colocar na minha máquina fotográfica e a Kodak só ganha dinheiro se ela vender esse filme para mim o modelo de negócio do Instagram é o oposto ele é baseado na abundância ou seja quanto mais fotos vocês tirarem mais informação eu tenho para colocar na minha plataforma e você consegue compartilhar com seus amigos e o meu negócio vai crescer então a gente sai de modelos de negócios que são baseados em escassez para modelos de negócios que são baseados em abundância o Peter Diamonds descreve isso de forma muito interessante no livro que ele escreveu que chama abundância que o futuro é abundante a gente falou de fotografia mas isso vai acontecer em várias coisas então energia existem alguns especialistas que já dizem que dentro de 20 anos a energia vai ser gratuita porque a gente vai os painéis solares estão sendo tão evoluindo tão rápido e ficando tão baratos que vai chegar a um ponto que não vai fazer mais sentido a gente ficar utilizando energia de hidroelétricas ou outras fontes na verdade vai ter uma matriz mas essa energia não vai fazer mais sentido ser cobrada e aí como é que fica o modelo de negócio das empresas que hoje vendem isso a mesma coisa vai acontecer com saúde com recursos e até as artes o terceiro passo depois da disrupção é a desmonetização a desmonetização ela já está acontecendo em algumas indústrias como por exemplo a música então antigamente a gente tinha que ir numa loja de CDs antes até tinha as fitas ou os LPs a gente tinha que comprar um produto físico e logicamente a gente tinha limitação porque não conseguia comprar todos os CDs que a gente queria ficava ouvindo aquilo repetidamente por vezes e vezes e à medida que a música foi ficando digital isso começou a ficar ilimitado hoje em dia não existe mais limite para eu escutar música não é quanto dinheiro eu tenho para comprar a quantidade de música mas é só eu pagar uma assinatura mensal que eu posso escutar do Deezer ou do Spotify que eu posso ouvir quantas músicas eu quiser quantas vezes eu quiser e de qualquer artista então a gente tinha aí uma indústria toda vendendo CDs e plástico e uma série de coisas isso foi desmonetizado a gente passa a pagar uma mensalidade bem pequenininha para uma empresa para ouvir quantas músicas a gente quiser outro exemplo interessante aí também falando sobre carros autônomos existe uma startup nos Estados Unidos que se chama Coma AI eles lançaram a segunda versão desse aparelho deles que é um aparelho que você coloca no seu carro e ele transforma o seu carro num carro ele não é totalmente autônomo mas ele já ele por exemplo ele anda na faixa sem você precisar mexer ele breca ele acelera ele faz curva então você consegue dirigir de uma cidade dos Estados Unidos até outra milhas à frente sem colocar a mão no volante e isso é feito com um aparelho que você adapta ou seja as montadoras achavam que iam trocar toda a base de carros que eles tinham nas ruas para transformar tudo em autônomo mas já existe um equipamento que você consegue adaptar e o preço que foi lançado na SES foi 999 dólares então por 999 dólares você transforma o seu carro num carro com piloto automático como existe o Tesla hoje em dia é lógico que não serve para qualquer carro mas eles já estão fazendo para para Corolla já serve no Corolla Honda Civic se não me engano e alguns outros carros aí logicamente que são os mais novos e a última etapa que é a democratização quando a gente fala em democratização a gente começa a ter uma série de informações e recursos grátis gratuitos na rede na internet ou em qualquer outro lugar que a gente consegue fazer coisas incríveis então o Jack Andraca é um exemplo disso daí a história desse rapaz ele com 13 anos de idade perdeu um grande amigo para o câncer pancreático que é um câncer extremamente agressivo e difícil de detectar e com 14 anos ele começou ele ficou tão abalado que ele começou a pesquisar isso e querer entender o que tinha acontecido depois de alguns anos estudando só com informações de Google e de YouTube ele chegou ele desenhou uma solução para detectar o câncer precocemente ele mandou isso para diversos laboratórios nos Estados Unidos porque ele não tinha dinheiro para desenvolver nada disso mas ele tinha a ideia ele recebeu 199 nãos e recebeu um sim que os caras falaram não, tá bom vamos tentar testar isso daí o negócio funcionou e ele conseguiu criar um produto antes de chegar a uma universidade só com informações disponíveis na rede e foi premiado nos Estados Unidos por criar um método inovador extremamente eficiente e barato para detectar o câncer de pâncreas isso é a democratização ou seja a informação está na rede os recursos estão na rede e a gente tem todo mundo acessando e capaz de criar e aí com toda essa revolução tecnológica a gente começa a analisar como os negócios vão se comportar nessa quarta revolução industrial a quarta revolução industrial ela foi descrita de forma bem intensa nesse livro do Klaus Schaub falando das tecnologias que impactariam a indústria nessa quarta revolução algumas delas são drone inteligência artificial tem outras mas aqui estão alguns exemplos dessa quarta revolução industrial a gente tem as tecnologias exponenciais criadas nessa quarta revolução industrial a gente tem abundância em todas essas áreas e juntando as tecnologias com essa questão da abundância a teoria do organizações exponenciais ela está baseada em cima de como é que eu pego essas tecnologias exponenciais junto com essa abundância e eu acesso e gerencio isso de uma forma inteligente então esse livro ele foi escrito lá em 2014 pelo Salim Ismail basicamente resumindo o que foi essa teoria esse livro o Salim Ismail ele fez uma análise muito pragmática de como as tecnologias as empresas como Google Airbnb Tesla Netflix e outras porque elas eram muito mais eficientes muito mais rápidas e cresciam de uma forma muito mais acelerada e ele colocou esse estudo muito bem descrito dentro desse livro Organizações Exponenciais basicamente o que o livro fala é que uma empresa exponencial ela é formada por três aspectos principais um MTP que é um propósito transformador massivo e mais 11 atributos que ele colocou nesses dois acrônimos scale e ideas a gente vai passar rapidamente por cada um deles para que vocês entendam o que são esses atributos que ele descreve nesse livro bom o primeiro deles o propósito transformador massivo ele é o que move a tua empresa como disse o Richard Branson o fundador da Virgin se os sonhos da sua empresa não te assustam é porque eles são pequenos ou seja o propósito transformador massivo é a tua aspiração é o que você quer criar na tua empresa é o grande objetivo e o porquê que ela existe é a estrela norte então se a gente pegar algumas empresas conhecidas aí por exemplo o Google o propósito transformador massivo do Google é organizar a informação do mundo ou seja é super aspiracional ele envolve o mundo inteiro e é uma atividade que ele vai fazer eternamente porque sempre vai ter informação para organizar o TEDx por exemplo ideias que valem ser compartilhadas a gente vivia num mundo onde compartilhar ideias era perigoso a gente compartilhar uma ideia a gente tinha aquela sensação de que alguém ia roubar a nossa ideia e a gente ia perder essa vantagem e o TED veio com essa ideia de a gente tem que compartilhar as ideias para que elas realmente cresçam e fiquem muito maiores do que a gente imaginou então o MTP eu vou deixar os aprônimos em inglês porque vocês daqui em diante vão escutar isso sempre em inglês o MTP ele é a estrela norte da empresa ou seja o que faz com que eu acorde todo dia para mudar o mundo e trabalhar naquele lugar que eu trabalho aí a gente entra nos outros atributos nos outros 10 atributos o primeiro atributo o S do Scale é o Staff Sob Demanda o Staff Sob Demanda é ao invés de eu possuir funcionários eu vou utilizar pessoas da comunidade pessoas que estão disponíveis para fazer o trabalho mesmo que esse trabalho seja um trabalho core para mim então tem várias empresas que fazem isso mas para a gente dar um exemplo o Uber faz isso muito bem então o core dele que é transportar as pessoas é feito por motoristas que não são funcionários da Uber e se ela tivesse que contratar esses funcionários ia ser muito difícil porque é muita gente durante muito tempo e eles iam ter que fazer um processo extremamente complexo e ia demorar para abranger tanta coisa quanto eles abrangem hoje em dia então o staff on demand ele permite que você cresça muito mais rápido comunidade e público é você envolver a comunidade as pessoas que são apaixonadas para ajudar você a desenvolver o seu produto e ajudar você a escalar então o próprio TEDx é um exemplo disso ou seja como é um modelo open source qualquer um todo mundo pode fazer um evento desse é só seguir algumas regras e obviamente se eles tivessem centralizado essa informação dentro de um grupo e tentassem crescer eles não teriam chegado a esse tamanho que eles são hoje tão conhecidos e tão sendo uma referência se não fosse alguma coisa aberta para a comunidade e para o público o terceiro atributo é algoritmos os algoritmos são fórmulas matemáticas são receitas é o molho secreto que a gente utiliza dentro da nossa solução para que ela se diferencie das outras então normalmente isso vem conectado com machine learning com tecnologia então por exemplo o Google faz isso muito bem com o processo de busca o algoritmo de busca dele é extremamente complexo e muito bem estruturado para trazer os melhores resultados nas buscas e aí eu vou passar esse videozinho onde a gente fala de algoritmo e inteligência artificial isso é uma apresentação que o Google faz anualmente isso aconteceu ano passado se não me engano mostrando como o algoritmo dele está sendo extremamente bem sucedido na parte de interação de assistente de voz mesmo nos EU 60% de pequenas empresas não tem um online booking sistema set up nós achamos que AI pode ajudar com esse problema então vamos voltar para esse exemplo vamos dizer que você quer perguntar Google para fazer sua reunião no Tuesday entre 10 e noon o que acontece é que o Google assistente faz a chamada em no background para você então o que você vai ouvir é o Google assistente realmente calling a real salon para schedule an appointment para você vamos ouvir para a woman care cut for a client um I'm looking for something on May 3rd so give me one second mm-hmm or what time are you looking for around at 12 p.m we do not have a 12 p.m available closest we have to that is a 1 15 do you have anything between 10 a.m and 12 p.m depending on what service she would like what services she looking for just a woman's haircut for now okay we have 10 o'clock 10 a.m is fine okay what's her first name the first name is Lisa okay perfect so I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd okay great thanks great have great day bye isso daí basicamente foi um robô um assistente pessoal do Google conversando, marcando um schedule uma agenda num salão e a interação a mulher do outro lado em nenhum momento percebeu que ela estava conversando com o robô isso é como está avançado hoje em dia os algoritmos de linguagem natural o próximo atributo é ativos alavancados isso significa o seguinte, ao invés de eu ter os ativos eu ter o local eu posso utilizar coisas que já estão por aí o Airbnb faz isso muito bem tudo que ele oferece de hospedagem nada é dele é tudo de outras pessoas então ele está alavancando os ativos que já estavam aí parados subutilizados talvez talvez não parados mas subutilizados mas com isso você consegue crescer muito mais rápido tem uma frase tem uma frase famosa do CEO do Airbnb que ele diz a Red Merit falou que vai adicionar mais 30 mil posições de hospedagem no próximo ano a gente vai fazer isso nos próximos 15 dias então isso permite que você faça você cresça muito mais rápido o engajamento ou seja como é que eu faço para o meu cliente estar sempre utilizando a minha solução está sempre envolvido com o que eu estou oferecendo e aí tem várias empresas que fazem isso de uma forma interessante por exemplo o Waze não só você dirigindo mas ele tem um sistema de pontuação um sistema de ajuda onde você vai lá e marca os pontos que tem um acidente para ajudar outras pessoas isso faz com que você esteja mesmo que você não precise do Waze naquele momento você está está lá para ajudar as pessoas e obviamente para obter alguma coisa em troca o próximo atributo interfaces interfaces é como é que a gente cria um sistema de filtragem para selecionar e gerenciar todas as informações que entram através da minha empresa ou seja como é que o meu cliente vai se conectar comigo de uma forma bem fácil e rápido por exemplo o AirBnB usa isso de uma forma muito inteligente você chega você entra na página do AirBnB a interface dele é simplesmente uma foto e você coloca onde você quer ir quando é o suficiente para te listar uma série de propriedades onde você poderia se alugar um espaço ou seja uma interface simples limpa e rápida onde ele consegue acessar essa abundância os dashboards ou painel de controle o dashboard ele ajuda você a ter controle e visibilidade do que está acontecendo na tua na tua rede no teu sistema e agir de forma muito rápida ou seja se está verde está tudo bem mas se tiver alguma coisa amarela no vermelho a gente consegue rapidamente identificar ou até tem informações para a gente tomar decisões por exemplo o LinkedIn cada um cada pessoa que tem aqui o LinkedIn ele vai ter um dashboard onde vai mostrar quantas pessoas visitaram quem foi e se for alguma pessoa interessante que pode fechar um negócio com você você vai correndo lá tentar entrar em contato com ela para gerar algum lead então esses dashboards eles aceleram muito a nossa reação ou a nossa ação experimentação esse é um dos mais importantes atributos que é a capacidade da gente validar ou até invalidar as hipóteses que a gente tem quando a gente está criando alguma coisa nova para controlar o nível de risco ou seja se eu tenho uma ideia interessante que ela pode virar alguma coisa ao invés de eu criar aquele projeto com aquele modelo de negócio enorme e demorar anos para implementar eu seto alguns testes rápidos que vão testar se aquela hipótese minha é válida e como é que eu posso implementar aquilo ou simplesmente se não faz sentido e eu posso jogar isso fora aqui está algumas empresas que fazem isso de forma muito intensa atualmente o Steve Blank dizia nenhum plano de negócio sobrevive quando ele tem o primeiro contato com o cliente então a gente precisa validar as hipóteses que estão lá dentro porque senão é simplesmente um monte de papel que ele pode estar tudo muito bonito mas na hora que você coloca na frente do cliente talvez o que você tenha criado não valha nada para o cliente e aí entra também muito o conceito do Lean Startup que a gente criar a gente criar uma ideia construir alguma coisa muito simples para a gente tentar entender se aquela ideia faz sentido medir se o negócio fez sentido aprender e melhorar autonomia é outro atributo autonomia é a gente deixar a nossa organização um pouco mais horizontal ou seja dar mais autonomia para que os times eles sejam organizados auto-organizáveis que eles possam tomar decisões com relação a por exemplo criar um novo feature de produto testar um novo feature e reduzir essa hierarquia e essa burocracia que existe está muito ligado a experimentação porque para eu experimentar rápido eu preciso ter autonomia para eu tomar decisão também e é muito importante para que você consiga implementar novas ideias e o último atributo que é o que a gente chama de social quando a gente fala social não são redes sociais na verdade são ferramentas sociais são ferramentas colaborativas que ela ajuda a gente a trabalhar em colaboração e tomar decisão em tempo real então por exemplo o Trello com a SANA onde a gente consegue criar uma série de atividades e compartilhar isso com um time que está talvez espalhado pelo mundo inteiro e rapidamente todo mundo consegue entender como aquele negócio está evoluindo ou até os messages como o WhatsApp ao invés de eu ter que mandar um e-mail para todo mundo para cada um responder o que acha do assunto até eu tomar a decisão eu através do WhatsApp consigo criar um grupo jogar o assunto na hora isso requer uma decisão imediata e a gente toma uma decisão rápida utilizando até um o message que é uma uma ferramenta considerada social bom recapitulando para a gente criar tudo isso existe um canvas normalmente como eu falei no workshop a gente a gente a gente passa por todas essas etapas eu explico com um pouco mais de detalhes tudo isso mas a ideia é que a gente tenha ferramentas para entender e criar isso de uma forma muito clara e muito inteligente o Exo Canvas é feito para isso onde você vai colocar o teu MTP e vai pegar cada um desses desses atributos implementar para que a sua empresa consiga pegar a abundância que tem no mundo a abundância que tem no mercado pegar essa informação normalmente a gente fala muito de informação porque a gente está na era da informação nossa revolução essa revolução que a gente está passando agora é uma revolução que ela passa muito sobre trabalhar com informação aplica os algoritmos e implementa isso para conseguir escalar de forma rápida mas aplicar esse framework não é uma tarefa simples por dois motivos o primeiro é que a maior parte das disrupções elas têm origem em outras indústrias vamos pegar por exemplo o banco os bancos sempre ficaram olhando para os bancos e nunca ninguém criou nada muito disruptivo a disrupção no setor bancário está vindo do Google está vindo do Bitcoin está vindo da Amazon ou seja está vindo de empresas que estão totalmente fora desse mercado nesse momento então não adianta você olhar só para o seu mercado normalmente a disrupção ela vem de fora do seu mercado ela vem de outros mercados e isso é muito difícil de detectar e o segundo também muito importante é que o sistema imunológico da empresa da organização ela ataca a inovação veja por exemplo isso daí é a primeira versão de uma máquina digital por incrível que pareça ela foi criada essa primeira versão de máquina digital máquina fotográfica digital foi criada pela própria Kodak isso foi em 1975 e o que aconteceu é que o engenheiro que criou isso apresentou para o Bord de diretoria da Kodak e o Bord falou olha esconde esse negócio porque se a gente começar a mostrar que existe isso as pessoas vão começar a parar de comprar os nossos filmes que é a nossa grande fonte de renda então é um exemplo muito claro do sistema imunológico da empresa atacando uma inovação mesmo que essa inovação seja uma coisa disruptiva e traga muita vantagem tecnológica para eles no futuro então a melhor maneira de prever o futuro é inventar eu falei lá sobre o livro organizações exponenciais depois que o Salim criou toda aquela teoria o próximo passo foi pensar o seguinte bom, legal a gente tem uma teoria que é interessante aqui mas será que esse negócio funciona? Será que eu consigo pegar esses atributos e aplicar numa empresa que hoje não é uma empresa exponencial e transformar essa empresa que não é exponencial em uma empresa exponencial? ele se juntou com o Francisco Palau criaram a ExoWorks e começaram a implementar isso para ver se o negócio realmente funcionava começaram a fazer experimentar aplicar o próprio modelo na empresa deles e aí eles executaram diversas empresas aqui estão algumas delas e todas elas tiveram grandes benefícios e eles validaram esse modelo viram que funcionavam e daí é que surgiu a OpenExo e como é que é essa transformação? a transformação da empresa ela acontece por um processo que a gente chama de ExoSprint ele é um sprint de 10 semanas nesse sprint a gente vai passar por algumas etapas aqui infelizmente eu não vou conseguir mostrar cada uma dessas etapas porque requer um tempo aí mas dentro dessas 10 semanas a gente vai usar todos esses atributos todas essas vamos usar um pouco de Lean Startup vamos usar uma série de design thinking uma série de ferramentas para que a gente consiga em 10 semanas transformar não só criar projetos de inovação mas transformar também as pessoas que estão envolvidas para que elas consigam permear essa inovação dentro da empresa baseado nesses experimentos que eles fizeram eles criaram em 2018 o livro Transformação Exponencial foi um livro que foi open source na verdade é open source porque teve mais de 200 colaboradores mais de 20 países uma série de pessoas que participaram desses sprints ajudando eles a falar isso funciona isso não funciona e condensar isso essa metodologia ela é open source se você comprar o livro e quiser implementar você pode fazer não tem que pagar royalties nenhum para OpenEx ou para qualquer outra instituição e aí a gente tem no livro Organizações Exponenciais os ingredientes que fazem com que uma empresa seja exponencial e nesse livro a gente tem a receita que é o sprint os modelos de negócios atuais eles não estão funcionando mais para abundância é por isso que a gente precisa transformar o mamute em alguma coisa que a gente não sabe o que é e o modelo Exo ele ajuda exatamente isso a gente explorar para que a gente transforme o mamute em um animal diferente que a gente ainda não sabe o que é então por exemplo muitos modelos de negócios que estão saindo de produtos que é o modelo de escassez para o modelo de serviço que é o modelo de abundância como o Uber com transporte como o Dropbox como de armazenamento de informações modelos de negócios baseado em plataforma onde a gente junta demanda e oferta e um passo acima que são os modelos baseados em ecossistema onde a gente tem uma série de ferramentas interligadas interconectadas que se eu precisar criar uma solução completa eu talvez não precise de nada de fora porque está tudo ali inclusive até soluções de fora a gente pode encontrar aí dentro e falando um pouco sobre o sistema imunológico ele ataca e ele faz isso por uma razão muito clara a empresa ela tem que ser eficiente e ela tem que dar resultado se ela ficar criando inovando o tempo todo o risco dela vai lá pra cima não faz sentido então realmente tem um motivo pra isso acontecer a gente tem que o modelo EXO ele ajuda a gente a balancear essa questão da inovação com o risco e fazer com que as coisas fluam de forma mais inteligente dentro da empresa pra que a gente não mate aquele projeto de inovação que é o que acontece na maioria das vezes o modelo o sprint ele tem um conceito falando muito basicamente aqui de forma básica ele tem um conceito interessante que é eu vou atuar em duas frentes a primeira delas é pegar a organização atual que está quadrada e colocar alguma inovação pra ela se adaptar melhor sem mudar o modelo de negócio dela e aí na borda da organização eu crio algumas iniciativas que elas vão ter outras regras tem que ser um modelo de negócio totalmente diferente e pode ser até um mercado diferente isso por que eu faço isso? pra que a inovação disruptiva não ataque o core da minha organização e aí eu vou ter o seguinte dentro da organização eu vou ter inovação que é eu mantenho o modelo de negócio e alavanco os ativos que já existem aqui dentro as pessoas o que a empresa tem e nas bordas eu crio projetos que são disruptivos que são com um novo modelo de negócio e não vão ter restrição nenhuma ao legado que a empresa tem a ideia disso é que a organização atual ela continue existindo mas aos poucos quando a gente encontrar um projeto que realmente faça sentido e tenha uma capacidade de escalar esse projeto disruptivo que era uma bolinha pequenininha ele vai crescendo e o centro de gravidade que era a organização atual começa a ser essa ideia da ideia exo a ideia disruptiva e tem uma coisa importante também dentro desse processo todo falando ainda do sistema imunológico às vezes a gente quer fazer isso através de consultoria ou com startups externas mas as empresas também tem resistência a isso porque normalmente o consultor ele vem com uma ideia já formada ele já vem dizer para você o que você tem que fazer e existe a resistência do sistema imunológico porque as pessoas que estão dentro da empresa não tem aquele skill então elas vão lutar contra aquela ideia elas não tem o skill e vão lutar contra porque não é estar fora da zona de conforto porque elas vão ter que se capacitar de novo por diversos motivos a mesma coisa acontece com startups quando você traz uma startup para dentro de uma empresa grande a tendência é que essa empresa acabe matando a startup porque as pessoas veem isso como uma ameaça para o trabalho delas então o que precisa ser feito é necessário que o DNA da organização seja mantido nesse processo então o approach da OpenExo é faça você mesmo ou seja ao invés de você trazer gente de fora para executar faça você mesmo com abordagem de coaching ou seja quem vai executar esses projetos de inovação é o próprio staff eles vão adquirir novas habilidades eles vão pesquisar eles vão executar o projeto os coaches ou as pessoas que estão envolvidas na comunidade OpenExo vão lá para ajudar a direcionar como eles vão fazer isso que ferramenta utilizar para que realmente a gente crie alguma coisa que esteja no DNA da empresa e assim a gente executa esse ExoSprint a ideia é da organização atual que hoje ela está quadrada ela passa pelo ExoSprint e ela gera essas iniciativas que vão se adaptar melhor ao mercado ou seja a gente vai criar a gente vai sair daquela modelo do mamute e vamos criar alguns animais alguns deles vão ter sucesso outros vão sucumbir mas a gente não sabe ainda que animal é esse e a gente tem que testar tudo isso para ver o que vai melhor se adaptar no mercado com isso o próprio staff cria essas habilidades e aí a partir daí ele consegue cada vez mais utilizar o modelo para recorrer e criar novas iniciativas e aí a gente sai da transformação digital e começa a falar em transformação exponencial pensando um pouco em todas as teorias que apareceram sobre isso desde lá da Blue Ocean Strategy que é ou estratégia do Oceano Azul que é uma estratégia muito focada em produto depois o Lean Startup que é muito focado em inovação de modelo de negócios principalmente na área digital o OpenExo ele não está invalidando isso na verdade não estamos falando que isso daqui não funciona todos eles funcionam a gente está adicionando aqui um layer superior que é todas essas usando a teoria de todos esses caras aqui e criando uma transformação que consegue lidar dentro das grandes empresas nenhuma dessas outras teorias fala sobre essa questão do sistema imunológico que é muito importante quando você vai implementar um projeto de inovação uma característica muito importante da OpenExo é a comunidade então sempre que a gente faz um sprint é muito importante e faz uma diferença muito grande usar pessoas que participam da comunidade por quê? porque a gente tem diversidade lá dentro a gente vai fazer um sprint onde você vai ter um coach que é da Índia um coach que é da China um coach que é do Brasil vamos chamar alguns advisors em certas partes do sprint cada um de um mercado diferente com uma visão diferente e toda essa diversidade de pessoas que estão atualizadas do que está acontecendo no mundo inteiro faz com que esse processo de sprint seja muito mais efetivo e dê muito mais resultado E aí eu vou passar esse videozinho só para ilustrar um pouco do que é a OpenExo Hey you wake up our planet is at a huge risk we are facing the biggest challenges of all times due to climate change mass extinction political instability huge unemployment rates social unrest and high uncertainty about the future at a global scale there are so many challenges in today's world that we need to take action but there is also a bright future ahead history has shown us time and time again that there will always be a small group of pioneers builders and innovators that can transform the world through their dreams and vision for a better future the same way we controlled fire and ice to cook and freeze our food to better manage our nutrition we also harnessed the power of electricity so we can light up our future we invented boats cars and planes so we can travel fast and safe we controlled advanced chemistry and biology so we can cure diseases and live longer through rapid advances in exponential technologies such as artificial intelligence 3D printing synthetic biology and nanotechnology we are dematerializing demonetizing and democratizing energy food healthcare and education to the point where each will soon be accessible to every man woman and child anywhere at near zero cost and will catalyze a new world full of abundance and prosperity yes we are crazy enough to believe that together we can transform the world for a better future designing a new type of civilization solving the world's biggest challenges so we will do it we can build new tools so we will do it we can design a new type of civilization so we will do it are you ready to transform the world for a better future open excel well gente isso é o que eu tinha para falar me desculpa com o tempo aí eu acabei estendendo um pouco me empolguei aí um pouco mais em alguns slides mas eu queria agora aí Débora não sei se você quer estou aqui muito bom Daniel muito obrigada que conteúdo quanta coisa quanta informação né foi muito bom e eu até coloquei algumas interações aqui no chat enquanto você estava falando que é muita coisa é tudo isso a gente vive né são os anticorpos acontecendo nas organizações a gente lutando bravamente para se manter para mostrar o valor que a gente está gerando com todas essas ações cara obrigada foi fantástico e com certeza não é porque a gente está junto aí na parceria para o seu treinamento mas estarei lá porque quero aprender mais ferramentas para estar junto aí com a galera legal é assim é um negócio bem amplo a gente sente o que está acontecendo mas às vezes é difícil a gente organizar tudo isso e às vezes até falar com o nosso cliente como fazer como implementar e essa metodologia eu pesquisei várias metodologias antes de chegar nessa e realmente falar é isso que eu quero abraçar exatamente porque eu vi que tem um potencial de transformação muito maior exato eu queria até ouvir de vocês aí quem quer fazer algum comentário perguntar alguma coisa algum ponto que não ficou muito claro fiquem à vontade aí abram o microfone se quiser abrir a câmera ou não também fica à vontade exatamente pessoal aqui os nossos webinars quem participa conosco já sabe a dinâmica é super aberta comunidade para ser ouvida abram os microfones os vídeos quem quiser e bora para essa discussão que agora que vem o bacana vamos extrair as informações do Daniel para a gente se estiver de pijama não tem problema não tá gente não tem problema a gente está eu me arrumei hoje bonitinha para estar aqui mas não tem problema Denise está agradecendo falou que foi muito bom fala aí Lê ô Debbie você não acha que é legal já colocar aí o que a gente tem de surpresa enquanto a galera vai fazendo as perguntas aí que já vai ter um pessoal que já vai saindo para não perder né perfeito peraí gente então vamos lá Daniel vamos fazer a apresentação aqui das coisas e aí a gente abre para perguntas assim vocês vão conseguindo organizar aí as perguntas para fazer para o Daniel agora eu vou compartilhar minha tela com vocês porque temos algumas coisas para contar para vocês que estão acontecendo na AgileThink ok deixa eu compartilhar uma tela maior aqui para ficar mais legal para vocês verem peraí é rapidinho não está aparecendo não está aparecendo a apresentação é que é que está abrindo aqui Lê está aparecendo agora não ainda está aparecendo a tela pronto é que está ele está agora agora está invertido está invertido agora foi está ótimo obrigado agora sim então peraí então bora lá gente isso aqui é um pequeno spoiler do que está por vir nós da AgileThink estamos na preparação do nosso site né Lê exato e falar um pouquinho de quem é a gente né o nosso site está vindo aí aqui no link tree onde vocês estão vendo aqui embaixo esse link tree o Lê vai colocar aí para vocês no chat já colocou até é onde vocês encontram as nossas redes sociais todos os nossos treinamentos inclusive treinamento do Daniel está lá nossos webinars a gente está trazendo muitos insights muitos temas bem interessantes para a comunidade para que a gente ajude a se questionar né comece a olhar de outras formas tem muito conhecimento muita coisa para a gente ver e aí tratando do tema que a gente mais aborda né Daniel que é gestão e agilidade vai muito além né então a gente está trazendo vários assuntos interessantes a empresa temos uma galera com a gente super bacana alguns estão aqui com a gente o Carlos tem a Stephanie a Sandra e nós estamos juntos André Vidal e Leandro Stock os sócios diretores Leandro você podia falar de você mesmo não é mesmo que você está aqui e eu que estou com os meninos cuido da parte da operação e da parte dos treinamentos Lê quer falar um pouquinho de você Fala pessoal tudo bem então eu sou Leandro Stock e eu fundei juntamente com a Devidal a Agile Think e a gente vem numa pegada como a Débora falou trazendo temas diferentes né temas que o mercado não vem falando como o OpenEx vai ser o primeiro workshop aqui no Brasil dado aqui pelo Daniel temos outros temas que a gente vem trazendo saindo um pouco daquilo do Scrum do Agile do Agile do Agile então a gente está abordando temas que tragam benefício para a empresa que tragam outras visões né de como atuar principalmente nesse nesse momento que a gente está passando né que é de isolamento social quarentena e uma loucura trabalhando muito né a galera começa cedo termina a tarde sem hora para terminar e é isso gente então aí se precisar de alguma coisa redes sociais só te seguir pode me chamar tem um grupo do WhatsApp lá também vamos com tudo gente olha que bagunça que eu fiz aqui para vocês o Lê falou que a gente está trazendo coisas novas estamos mas também estamos ajudando muita gente a trilhar essa linha do Scrum Master Top que a gente criou essa trilha então aqui isso vocês vão receber com o material nós vamos mandar para vocês que estão aqui ok são os nossos os nossos QR Codes para os próximos workshops opa peraí deixa eu admitir uma pessoa para os nossos workshops né que seguem com o Sila Serpa da Inovem Pro que é nosso parceiro então acessando esses QR Codes vocês têm acesso a essa lista VIP aonde esses treinamentos eles estavam por um valor e agora a gente está colocando para vocês com um super desconto nessa lista VIP da AT até para a gente comemorar esse lançamento do site que está se aproximando tá então são esses QR Codes a gente está falando de quebra de User Stories que acontece amanhã são workshops de 4 horas técnicas de priorização e retrospectivas eficazes tá mais informação aqui peraí o que aconteceu aqui minha gente que riscou tudo não sei mas enfim é alguém mexeu e acabou riscando mas é na tela tá gente não consigo tirar o que que a gente está falando aqui nosso workshop do Daniel Daniel como as vagas estão acabando a gente fez essa loucura aqui que você topou com a gente e está dando um voucher de desconto de 30% para quem está aqui pode ser Daniel surpresa para você as vagas estão acabando então a gente quis trazer para essa galera que a gente teve muitos inscritos e aí a gente falou bom está acabando e a gente quer trazer já abordar esse tema com o pessoal então vamos vamos abrir oportunidade de trazer esse tema para a comunidade discutir né Daniel como você trouxe para a gente hoje já dando uma pitadinha das coisas que a gente vai ver de tanta ferramenta que tem lá que a gente pode usar no nosso dia a dia né para exponencializar aquilo que a gente faz né na organização então como o Leandro falou é o primeiro workshop oficial ministrado por um instrutor oficial brasileiro eis aqui conosco o Daniel né então a gente está dando esse voucher de 30% de desconto é só vocês fotografarem aqui o QR Code e vocês já vão para lá com o desconto para vocês tá bom e a gente também oi pode falar Daniel esse workshop é um workshop que vão ser dados em dois dias tá pessoal então tem um conteúdo muito legal isso que eu fiz agora é um pedacinho da introdução só a gente vai fazer o Exocanvas vai simular até uma atividade de sprint então é bem interessante é uma atividade bem hands-on onde a gente vai ter que vai ter que ter bastante criatividade e aprender bem rápido como usar esses atributos é o material tabacanermo como o Dani falou dia 2 e 3 de julho duas noites quatro horinhas para a gente interagir bastante construir bastante coisa a trilha nossa de Business Agility bem mão na massa e mais legal também rende PDUs para vocês então assim vão lá inscrevam-se que a gente vai se ver muito em breve porque já está chegando né Dani a gente está ansioso aqui já para esse momento ações sociais que estamos trabalhando nós estamos juntos com um grupo de amigos trabalhando que nós nos juntamos para ajudar uma comunidade contra que foi se tornou agilidade contra a fome uma iniciativa do Anderson Salles um amigo nosso que nos convidou então a Rosiana está aqui com a gente esses são os treinamentos que ainda estão disponíveis e com vagas abertas estão super convidados é pelo preço de uma cesta básica vocês terão esses treinamentos é é com é oh meu Deus engasguei o de Design Thinking comigo e com a Rosiana que está aqui no grupo né é também duas noites seis horas de treinamento apresentações impactantes com o próprio Anderson Salles e o Alencar Libânio gestão ajuda de produtos com André Vidal que é um dos sócios da Agile Think e comigo entendendo os OKRs com o Alex Rocha e o Kamban também com o nosso parceiro e a nossa amiga o Sila Serpa e a Gisele então é uma ação social que a gente está fazendo quem se interessar super bem-vindo e mais uma informação bem importante para a gente finalizar nós teremos um webinar sobre LGPD nós tivemos um webinar há um mês atrás mais ou menos aplicando usando a Jail Shift para a implementação de LGPD e agora a gente vai ter a Letícia com a gente fazendo o webinar no dia 13 de julho mas aqui tem um voucher que ela já disponibilizou para quem se interessar é um curso muito interessante muita informação ligada a LGPD né e ela está dando esse desconto de 10% aqui para quem estiver aqui tá bom então bora para as perguntas já fizemos a nossa public certo Dani convidamos vocês para coisas relevantes que nós consideramos relevantes e agradecemos vocês por terem cedido esse tempinho para a gente falar dessas coisas bacanas com vocês ô Daniel vamos lá a Isabela Navarro mandou uma pergunta aqui como tratamos isso no enterprise tático estratégico e operacional o engajamento começa onde o atributo de engajamento é um atributo que na verdade ele é para fora da empresa quando a gente olha aquele canvas tudo que está do lado esquerdo o engajamento é um deles é como a gente se relaciona com os nossos clientes é o que está dali para fora o que está do lado direito é o que eu faço com a informação dali para dentro então o atributo engajamento é um atributo que eu vou utilizar com os meus clientes para fazer com que eles sempre voltem a utilizar a minha solução que não seja um one shot essa é a ideia ou seja o cara comprou depois ele vai lá para dar uma opinião depois ele vai lá para checar alguma coisa depois ele vai para retribuir então ele está sempre fazendo alguma coisa dentro da minha plataforma e eu sempre tenho esse cara participando ele vira um fã eu engajo ele para ele deixar de ser só o meu cliente e virar um fã não sei se eu respondi a pergunta se era essa Isabela Isabela respondeu Oi gente é porque está acontecendo uma revolução infantil aqui na minha casa e eu não quero atrapalhar na verdade a minha pergunta é sobre quando a gente fala daquele movimento de criar anticorpos e como as organizações naturalmente são resistentes a essas evoluções como esse engajamento é sobre isso como dentro da empresa onde é que eu começo em qual nível de qual o nível dentro o nível da empresa em que eu começo a falar sobre o Exo em que momento em qual lugar é melhor para eu começar a falar para que eu não gere tanta resistência em que lugar falar sobre isso eu acho que eu entendi bom a primeira coisa é a gente escolher empresas que estejam num nível onde a gente pode começar a falar disso e que não seja uma empresa que não faz sentido por exemplo não adianta eu bater na porta do Google fazer isso porque os caras já fazem isso de forma natural e também não adianta eu ir daquela empresa que ele acha que está tudo normal e que nada que o mercado dele vai continuar o mesmo durante os próximos 20 anos normalmente o approach do Exo ele é feito no C-level começando pelo cara que é o visionário que é aquele cara que ele está buscando alguma coisa diferente no mercado e a partir daí eu tenho que fazer um trabalho de convencimento da gente testar essa metodologia e de vender de que o sprint é transformador a partir desse nível o que eu faço com o resto da empresa é criar esses projetos aí o coach ele vai ajudar a selecionar as pessoas que vão participar porque são pessoas que tem que ter uma mente aberta o suficiente ou que estejam preparadas para lidar com toda essa informação e com essa mudança de mindset então a partir daí formam-se equipes de sprint onde essas equipes vão ficar parte do tempo delas dedicadas para desenvolver esses projetos a gente vai criar equipe que a gente vai chamar de core e ed que são dois tipos de equipes diferentes que elas vão atuar de formas diferentes mas começa pelo C-level e aí a gente entra com o projeto definindo essas equipes ajudando a selecionar as pessoas e fazendo com que elas se transformem antes de transformar a organização ou seja a gente vai trabalhando no mindset do estratégico e incorporando toda a organização em todos os níveis exato é começa com alguns focos esses focos vão ser testados né isso é importante às vezes do Ed por exemplo da gente testar isso fora da estrutura né pra que porque se você pegar uma coisa muito inovadora muito disruptiva e colocar no meio da organização ela vai colocar isso pra fora né o skill das pessoas não vai permitir e o medo das pessoas vai jogar isso pra fora então a gente faz isso de forma separada com outras regras e aí isso vai permeando depois depois que você faz o primeiro ciclo e deu certo sai o ciclo e a gente começa a aumentar a quantidade de projetos que podem ser implementados não com certeza o empirismo né mostrando o valor aquilo que a gente busca mesmo nas organizações trazendo essas pessoas pra junto desses times pra olhar e entender tudo aquilo que tá sendo feito vinculado com o propósito que foi estabelecido e com a estratégia estabelecida pra não ficar descasado se não tá esperando uma coisa chegar a outra e assim como lá embaixo a galera tá fazendo as coisas mas não tá conseguindo atingir e não é visto aquilo que era esperado por eles né pela parte de cima né mais alguma pergunta pessoal isso aqui a gente transforma ambientes né e a gente não transforma culturas em si a gente transforma primeiro os ambientes e por osmose naturalmente as culturas elas se alteram conforme o andamento existe até existe até uma coisa interessante que o Salim o Salim mesmo fala é que existem algumas organizações que estão lutando com essa questão de transformação cultural mas que isso nunca vai acontecer né porque existe tanta resistência e ela não foi feita praquilo que você fica lutando anos e anos tentando mudar e o negócio não muda né então o que você tem que fazer você tem que transformar você tem que criar uma nova e como é que você cria uma nova é criando projetos que vem pelas bordas né e que esses projetos aos poucos vão transformando se transformando no centro de massa da empresa então não dá pra gente pegar todo o staff que a gente tem e falar agora a gente vai parar de fazer filme pra máquina e vamos começar a vou criar o software pra ficar lidando com uma série de fotos e uma rede social isso não vai acontecer com o staff que tá lá né por mais que você queira então você tem esse movimento é muito importante de você mudar o teu centro de massa da empresa ô Daniel você me fez lembrar uma coisa agora que eu passei por isso eu trabalhava no câmbio matriz do Bradesco e eu me lembro de um dia eu falando com o meu gerente eu trabalhava na área de câmbio na área de Swift né e eles comentando lá que tinha tido uma reunião falando de cartões pra dinheiro né e falando que a movimentação bancária olha sou velha tô denunciando a minha idade aqui falando que toda movimentação financeira ia ser feita através de cartões e eu me lembro de dizer pra ele imagina até parece que o pessoal vai andar com cartão o povo gosta de andar com dinheiro como é que vai ser o cheque né acostumado andar com talão de cheque dando talão e folhas e folhas de talão de cheque então assim eu não numa coisa disruptiva assim né de estar dentro da empresa mas eu senti isso né totalmente nessa transição e parece uma coisa tão distante tão longe hoje parece que sempre a gente teve isso né de trabalhar com cartão e agora já estamos até deixando não precisamos nem mais dele né temos o celular utilizamos os aplicativos do celular que já lêem o Carlos me colocou muito nesse mundo que ele só usa pelo celular não usa mais nem o cartão físico então assim é muito louco né a gente pensar nessa evolução e tão rápida né porque isso aí tá bom né estamos falando de foi em 93 94 isso né quase é um tempo considerável mas ainda assim é pouco né é agora você imagina o seguinte né Débora o que você tá falando esse exemplo que você tá dando na verdade não é uma disrupção é uma inovação né eu estou melhorando alguma coisa que já existe era o papel eu tô transformando em plástico que talvez seja mais prático como eu transformei agora em celular hoje eu não tô usando nem mais cartão eu tô usando meu celular pra pagar as coisas só que você você manteve o modelo de negócio do banco você manteve toda a estrutura a única coisa que você fez é conscientizar as pessoas que a tecnologia avançou um pouquinho agora você imagina você chegar pro banco e falar olha agora não vai ter mais não vai ter nem mais dinheiro mais nada na verdade é o seguinte a gente vai pegar esse banco e vamos fechar vamos distribuir tudo isso numa rede interconectada que chama blockchain e são os próprios computadores que vão tomar a decisão das transferências sem ninguém botar a mão nisso loucura total você não consegue fazer isso dentro de um banco é uma disrupção muito forte pra um sistema que tá acostumado com um certo padrão exato e é isso que precisa ser lidado de uma forma bem estratégica dentro da e é isso que o Penexo faz lidar de uma forma estratégica pra que você você não mate uma disrupção que de repente pode ser um novo mercado que nem o Clayton Christensen disse no dilema da inovação ele falou se tem alguém que vai disruptar o seu mercado que vai mudar o seu mercado que seja você mesmo então destrói o teu produto pra criar uma coisa melhor porque senão alguém vai fazer de fora ou você participa da estratégia ou você ou você faz a estratégia ou você parte da estratégia então que parta de você a ação conheça esteja envolvido pra fazer parte show de bola mais alguma pergunta pessoal Anderson, Tati Fabrícia pessoal vocês estão aí com a gente bora abrir o microfone e falar um pouquinho estamos quase chegando ao final mais alguma coisa Oi estou aqui só ouvindo Oi Fabrícia Obrigada Oi não tenho perguntas só estou aqui abstraindo mesmo o conceito pra mim é novo então eu estou aqui aprendendo na verdade Ah ótimo conhecimento não ocupa espaço né e quanto mais a gente aprende mais a gente vê que a gente não sabe nada é bem isso eu pelo menos comigo funciona assim eu começo a ficar confortável com o assunto aí eu olho pro lado opa, peraí não conheço aquilo quero e aí vou atrás eu sou eu sou consumidora assim de conhecimento voraz Vitor fala aí com a gente Ô Vitor beleza meu E aí Daniel tudo bem? Tudo bom? Parabéns aí pelo pelo papo muito legal os conceitos né já vim acompanhando um pouquinho do OpenX é fantástico realmente e é uma como você disse é uma forma de pensar né e a minha pergunta aí pra até você poder compartilhar um pouquinho do seu pensamento sobre isso é como é que isso qual é a força que isso pode ter quando você pensa em sociedade em educação né em educar pessoas em educar empreendedores pra pensar diferente e buscar sempre criar abundância né no setor público imagina você tendo líderes pensando em criar abundância em saúde em educação em recursos em crédito então como é que se você tem exemplos disso você já viu alguma coisa aí com o Salim alguma coisa que vá nessa linha porque é uma força muito grande é uma forma de pensar muito revolucionária muito diferente do que as pessoas costumam pensar né a gente olha sempre para um caráter corporativo como mudar uma empresa mudar uma multe mas imagine isso para um aspecto público mudar um governo mudar uma nação mudar uma sociedade tem exemplos disso alguma coisa nessa linha porque isso é realmente pode a cabeça de quem está ouvindo e começa a falar como é que eu mudo no meu dia a dia as coisas ótima pergunta com relação à educação existem algumas iniciativas que estão acontecendo agora teve um dos participantes lá da comunidade que ele criou uma comunidade específica para a transformação de educação eu até entrei na comunidade que ele criou na verdade é uma subcomunidade da da Upenex que foca só em projetos de educação isso foi super recente ainda os caras não implementaram nada mas eles conseguiram criar algumas iniciativas que eram bem interessantes resultado ainda não tem não dá para dizer olha isso foi criado isso foi transformado e aqui está o resultado mas certamente tem algumas iniciativas muito interessantes que foram criadas isso é mais dentro do ambiente privado dentro do ambiente público eu também ouvi que tem alguns projetos que estão sendo feitos em parcerias principalmente com cidades isso se não me engano foi em Dubai que eles começaram a fazer alguns projetos que está envolvendo o poder público de Dubai para melhoria de turismo de uma série de serviços dentro da cidade eu não vou conseguir te passar resultados isso daí não sei não estou comprando tão de perto isso para te dizer eu sei que existem essas iniciativas o pessoal tem gostado bastante do que tem sido feito e o que o Salim fala muito por exemplo com relação à educação primeiro com relação à educação é que a gente às vezes pensa a gente tem que consertar a universidade tem que consertar tem que mudar tem que mudar ele tem um pensamento um pouco radical sobre isso a universidade do jeito que ela é hoje não dá para mudar mais é muito difícil você tem que criar outra e aí com outros conceitos com outra filosofia mentalidade então tem algumas iniciativas aparecendo que nem aquela universidade de 42 que nasceu lá na França que ela não tem professor são os próprios alunos que se avaliam que se ensinam isso é um ponto fora da curva eu acho que tem muita coisa ainda mais para acontecer e outra tendência muito grande junto com esse negócio que você falou do poder público é que é o empoderamento da cidade-estado que eles mencionam que principalmente eu acho que até a pandemia deu uma acelerada nesse processo a gente vê que os países que eram maiores e que eram mais centralizadores tiveram mais dificuldade de lidar com isso então existe uma tendência muito forte que as cidades tenham um poder maior de mudar as coisas de criar seu próprio ecossistema e aí você vai ter cidade executando esse tipo de mentalidade é possível fazer isso dentro de um poder público é possível é possível tecnicamente é possível agora nas estruturas que a gente tem hoje por exemplo no Brasil e como funciona toda a máquina pública você que está dentro de uma sabe disso é é muito difícil você conseguir fazer com que as coisas realmente aconteçam lá dentro vai haver uma uma resistência muito grande das próprias pessoas então eu acho que a gente antes de implementar alguma coisa desse tipo a gente precisa pensar nessas estruturas como elas vão reagir como é que a gente consegue colocar isso adiante como é que a gente investe nisso porque vai chegar um certo momento que você vai ter que botar dinheiro e algumas que você botar dinheiro esse dinheiro vai vai ser perdido porque não vai dar certo não dá pra gente achar que tudo que a gente vai investir vai dar certo e como é que a gente lida com tudo isso eu acho que a estrutura do poder público ele tem que ela tem que se atualizar eu vi até que o nosso amigo Maida aí abriu a câmera de repente ele ele pode até é um expert nessa área e pode até falar se existe algum caminho ou se você enxerga algum caminho interessante sobre isso Maida Maida estava escondido está no mudo Maida fala aí sei lá eu acho que está no mudo de novo agora foi desculpa eu sou novato nesse negócio eu acho que a gente tem uma série de caminhos para seguir essa modelagem eu fico super empolgado quando eu vejo essa discussão dessa modelagem eu entendo que o caminho dela é um caminho sem volta essa é a grande verdade a gente pode fazer muita coisa com ela a gente pode desenvolver muita coisa e assim só de ver esses exemplos esses projetos que tem isso tudo cara isso já já anima a gente para pensar diferente quando a gente pensa diferente a gente obviamente tem que pensar na área pública tem que pensar na área privada tem que pensar num mix dos dois eu acho isso muito muito relevante você está trazendo para a gente hoje Daniel é uma tecnologia ímpar infelizmente a gente ainda não tem isso muito difundido no Brasil a gente precisa ter isso mais difundido eu parabenizo você parabenizo toda a equipe que está trazendo isso aqui para a gente justamente para mostrar um conhecimento que por aí afora já é muito difundido e aqui parece que está engatinhando isso me gera sempre um pouco de incômodo porque parece que a gente está andando para trás a gente não está acompanhando as novidades do mercado e principalmente quando a gente fala de gestão de governança de risco de compliance de modelagens novas de se fazer um negócio de se estruturar uma coisa acho que isso tudo é muito importante e vem bem a calhar eu entrei nesse webinar justamente para poder entender um pouco mais e absorver um pouco mais desse tipo de conhecimento por mais que a gente conheça a gente sempre tem a gente sempre precisa ter mais e mais informação ainda mais as informações que são tão novas são tão recentes e tão pouco difundidas no Brasil ainda verdade Vitor você tem mais alguma coisa que queria falar aí? Não não é fantástico todos os conceitos são excelentes e a partir do momento que você ouve começa a ver exemplos e hoje foi muito bom para ver um pouco mais de detalhe disso você vai pensando no seu dia a dia desde as coisas pequenas do seu dia a dia como é que eu crio uma abundância de tempo para ficar com a minha família com meus filhos até o negócio que vai pensar no modelo até o que eu comentei é uma coisa muito mais ampla como é que eu gero abundância em educação e saúde e tudo mais então é bem é bem isso mesmo que o Maida comentou é a influência que isso faz nossa forma de pensar fantástico parabéns legal aqui no Brasil esse conceito do OpenX ele é bem novo recentemente foi feito recentemente não no ano passado na verdade foi feito um sprint na Moble aquela empresa de imóveis e como resultado disso não sei se vocês acompanharam eles tem lançado algumas coisas diferentes de sair no mercado fizeram agora lançaram uma marketplace de imóveis usados que sai totalmente do padrão de uma Moble ela se interessa em vender imóveis novos porque que ela lançou alguma coisa com imóveis usados e assim eu achei até que instituições públicas e até outras que não são públicas mas parecem um pouco mais travadas mas eu recebi hoje um contato do Sebrae de Goiás que amanhã eu vou ter uma reunião com eles para falar sobre o modelo OpenX aplicado ao Sebrae porque eles pesquisaram viram viram a comunidade entenderam que o negócio é interessante e eles estão interessados em aplicar o modelo para o Sebrae ou seja se a gente está falando em aplicar para o Sebrae a gente está falando em de repente expandir isso para a educação empreendedora que é o negócio deles então as coisas estão começando a tomar forma Perfeito pessoal chegamos aqui passamos um pouquinho Daniel mas eu acho que valeu muito a interação a informação passamos os links para o pessoal certificados já foram enviados pessoal agradecemos muito a presença de vocês espero que que tenha despertado esse bichinho aí do conhecimento assim como despertou em mim e nos encontremos em breve né Daniel com vocês no dia 2 e 3 de julho contem conosco o que vocês precisarem tem lá tem os nossos contatos contato do Daniel contato da gente e somente agradeço a você Daniel o seu tempo a sua dedicação em trazer esse assunto esse tema para nós muito obrigada e a vocês também eu agradeço Débora acho que foi muito legal pena que eu não consegui passar tudo tudo que a gente gostaria às vezes de passar como informação eu acabei de colocar um link aí no bate-papo que é o link do livro do segundo livro que é o livro que descreve o sprint obviamente ali tem para você comprar o livro mas se você for rolar a página um pouco embaixo ele tem uma versão que é um sumário um resumo de 30 páginas que serve para a gente dar uma folhadinha um modo digital na verdade para você entender um pouco mais sobre o modelo do sprint e que ajuda um pouco para entrar um pouco nesse mundo então agradeço a todos também pelas perguntas nós vamos ter um workshop quem se interessou vai ser muito bacana vai ser uma interação muito legal entre os participantes e as ideias que vão criar lá às vezes até esses workshops que a gente faz a ideia é tão interessante que tem grupos que resolvem continuar desenvolver aquela ideia e espero vocês lá todos nós nos veremos em breve muito obrigada pessoal ótima noite para vocês um abraço super beijo boa noite para todos um abraço boa noite tchau 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 alô pessoal boa noite tchau tchau boa noite boa noite tchau 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 tchau